Eu estou trabalhando, preciso buscar recursos, preciso mudar essa história e eu não tenho preguiça para isso. Então, eu encontrei, eu estou lá em cima, uma pessoa, tenho certeza, compromissada, também apaixonada por esse município. Então, a partir de quarta-feira, Caxias terá, embora seja por um momento, por 15, 20 dias talvez, mas terá um novo prefeito, mas eu tenho certeza que irá conduzir o município da mesma forma que eu conduzo. Eu não tenho nenhuma dúvida que é uma pessoa totalmente compromissada e responsável, que vai botar esses projetos para andar, porque eu lancei o projeto hoje, mas a gente começa na próxima semana. Nós vamos entregar ele. E para finalizar também, amanhã, às 16 horas, nós estamos lançando um novo programa também, que é o Mais Rede da Mulher. A partir de amanhã, a Prefeitura Municipal de Caxias, todas as mulheres que são filiadas à Secretaria Municipal da Mulher, também terão um valor para que possam ser empreendedora, para que possam o município a ajudar as mulheres a montar o seu próprio negócio. Para mostrar o quanto as mulheres são filiadas. E é porque eu vejo a Jesus que representa dentro da Secretaria hoje aqui as mulheres, e sabe do que eu estou dizendo, as mulheres, o exemplo, as mulheres são homens, mas as mulheres têm a importância primordial na vida nossa. Primeiro, a mulher já é mais sensível. A mulher, se você bota um recurso, ela vai na rua, ela consegue pagar a conta de energia, pagar a conta de água, consegue comprar a comida dos filhos, pagar a escola, comprar roupa, ainda sobra dinheiro. Se botar dinheiro no mundo do homem, isso não funciona. A verdade é assim, mas é verdade. Essa é a verdade. Quem quer, quem quer ser, dizem que do lado do grande homem, tem uma grande mulher. E eu digo isso com a Jesus, é do lado não, é do lado, é do outro, é na frente, é atrás, a mulher tem que estar trazendo a vida da gente. A gente encontrou esta forma. E falando do mais renda mulher, as mulheres empreendedoras. Nós vamos apostar na mulher. E sabemos que o que ela pega lá, ela vai investir, porque ela precisa criar seus filhos. Ela precisa manter sua família. Então o município também conseguiu o recurso para a partir da manhã, às 16 horas, o lançamento do novo projeto, mas ele e a mulher, nós possamos beneficiar o nosso município. Tenho certeza, me dá muito por fazer. Sou humilde para reconhecer tudo isso. Sou humilde para continuar pedindo opiniões. Sou humilde para pedir ajuda de cada um de vocês, porque sozinho é humanamente impossível administrar uma cidade do tamanho do Porto de Caxias. E é difícil administrar uma casa com dois, três cômodos e margindo uma casa do tamanho de Caxias. É muito difícil. Se vocês não nos ajudarem, vai ficar praticamente impossível. Se nós gostamos, se nós somos apaixonados pela cidade como eu sou, me ajudem. Eu não falo somente do campo político, não. Eu falo do campo administrativo. Vamos ajudar a mudar a cara de Caxias. Vamos ajudar a trazer novas empresas. E para trazer, a gente precisa mostrar o lado positivo, o lado bom, o lado gostoso da cidade de Caxias, porque tem muito para se mostrar. Hoje a cidade tem muito para se mostrar e podemos fazer muito mais. De coração, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa abençoar o Paulinho, que faça uma prefeitura. Mas, acima de tudo, Chiquinho, você que está à frente da secretaria, Maiara que está ouvindo ali, secretária de junta da assistência social, que todos possam ser abençoados por Deus, porque sem Ele, sem Ele, nada é possível. Eu sempre finalizo, agora eu criei um textozinho comigo, eu sempre finalizo comigo, tudo que a gente tem feito hoje até hoje, nada foi sorte, nada, nada foi sorte, tudo foi Deus. Nada foi sorte, tudo foi Deus. Muito obrigado e bom dia.